Música E aí pessoal do Youtube, aqui é BRTático com mais um vídeo pra vocês Nesse vídeo eu vou falar do Juicy CS4 Será que eu vou lembrar dessa sigla? Vocês vão descobrir daqui um pouco Vamos lá, eu só vou falar um pouquinho do Armazém Santana Aqui está o site armazensantana.com.br Onde você pode comprar Zippo Dessa vez tem fluído no meu vídeo anterior Não tinha, agora eu pus, tomei vergonha na cara Onde você compra Zippo, todo acessório do Zippo Inclusive relógios, canetas e toda a linha de acessórios para Zippo Leathermans, a linha Moleskine, canetas Lamy O que mais que tem lá? Tem outros produtos, vale a pena, tem bastante coisa para EDC Caneta e outras coisas, vale a pena conferir Ainda tem um cupom muito legal Você entra lá, faz o login, se cadastra o seu Emoe Se cadastra lá o seu Newsletter lá Para você receber as promoções dele E você coloca BRTático, tudo com letra maiúscula E você ganha 10% de desconto E se você pagar um boleto ainda Mais 10% Você fica com 20% de desconto em qualquer produto Não só nesses anunciados Certo? Então é alguma coisa que vale a pena E alguma coisa que a gente fechou lá com Eu fechei, né? Com o Felipe Santana, eu e ele Para vocês, né? Para beneficiar vocês Isso é uma das coisas que me deixa feliz É o propósito do canal Encher vocês de coisas boas Por um preço a ser o melhor possível, né? O melhor possível, pelo menos Acessível, né? Da melhor forma Eu vou deixar aqui no cantinho O cupom para você colocar E vamos para o que interessa Esse aqui Leatherman Juice CS4 Eu vou falar um pouquinho dele Eu gostei demais desse Juice Eu confesso A primeira recomendação minha É que ele pesa 159 gramas Contra 131 gramas do Juice S2 Pô, 30 gramas aí Arredondando É muita coisa? Não é muita coisa? Não é muita coisa, tá? Não é tanta diferença Não vai morrer por causa de 30 gramas Agora você leva em conta aí Se essas 30 gramas vão ser bem-vindas Em termos de conjunto De ferramentas para você Ou não, tá? Eu vou mostrar o que ele tem Esse daqui detalhe que é um modelo novo Por isso ele tem essas duas cores Do Juice, né? O modelo antigo ele tinha uma cor só Primeiro A primeira mudança É que a lâmina Ela é cortada Eles diminuíram um pouco O tamanho da lâmina Certo? E ela dessa forma Aquele 420HC Comum utilizado pela Leatherman Eles encurtaram um pouco a lâmina O que você achou disso? Horrível Péssimo Gostei Eu odiei A lâmina ficou mais feia E aí? Você vai deixar de gostar da lâmina Da Leatherman por causa disso? Não Eu acredito que isso aqui deve ter a ver com leis de algum lugar Tá? Ah, não vai matar Não gostei Mas não vai matar Tá? Eu ainda teria E realmente estou usando Esse Leatherman aqui no meu bolso Do outro lado aqui Você tem Um perfurador de alguma coisa Eu falo Essa ferramenta realmente Não tem muito uso pra ela Mas quem sabe você tenha E do outro lado aqui Ela tem Uma ferramenta Que muitos acham muito útil Eu já usei uma ou duas vezes Não é uma mão na roda pra mim Mas tem pessoas que gostam muito de ter Que é uma serra Essa serra aqui é muito boa Porque ela corta tanto na ida quanto na volta Quando você está empurrando ou puxando Uma serra dupla, né? Muito interessante Essa serra da Leatherman É muito eficiente Vamos ver o que mais que tem aqui do outro lado Você puxando aqui Tem o abridor de garrafa e lata Certo? Ele tem essa dupla função E o criticadíssimo por mim Sacarrolhas Eu, se eu te disser quantas vezes eu usei isso na vida Se eu te disser que foram dez Eu estou exagerando Mas você pode ter um uso maior Pra você na sua vida De qualquer forma ele está aqui Nesse conjunto E esse é um ótimo conjunto Tá? De qualquer forma Se você usa O sacarrolhas Eu sempre critiquei isso Inclusive no Victor Knox Que coloca Sacarrolhas em dez mil coisas Mas Enfim O Alicate Te dá Da Leatherman Do Juice Claro que esse aqui não é alicate Pra você É... Pra uso pesadíssimo Pra você Sei lá Desentortar a roda de avião Mas é um alicate Que vai te dar pro... Pro dia a dia Ele vai ser mais que o suficiente Isso aqui Se você tiver E conseguir quebrar ele Você está usando ele De um jeito errado Só isso que eu digo Né? Você está Provavelmente Você não deveria estar usando Um alicate Isso aqui não é um uso extremo Né? Isso aqui é pra você usar Pra apertar alguma coisa Pra cortar alguma coisa Um fio Alguma coisa Não é pra você cortar prego No meio Aí eu estava cortando Um prego no meio E quebrou Pô Por isso que quebrou Mas ele é um uso leve Né? Leve pra médio Então Tenha consciência Que isso Que ele tem suas limitações E ele será muito utilizado E tem E durar E vai durar Muito tempo Acredite Os produtos da Leather Inclusive tem a garantia De não sei quanto tempo Deles lá Aqui no Brasil Fica um pouco mais complicado Mas se não me engano Eles têm de 25 anos 30 anos Alguma coisa assim Que é um número Insignificante pra gente Porque é difícil A assistência deles lá Tá? Mas se você mandar pra eles Parece que eles trocam Arrumam Enfim Se o frete compensa Eu não sei Vai funcionar muito bem Eu gosto muito Desselecate deles Certo? Ele é pequeno Robusto Pelo tamanho Não abuse Ah! Ele tem o Leonard Hall Eu sempre deixo alguma coisa Assim Eu tenho gostado De deixar o Leonard Nerd Hall Desse lado aqui Já que tem menos ferramentas Ele tem Uma chave Phillips Deixa eu colocar mais longe Que ele aparece melhor Chave Phillips Sempre útil Desse lado Do outro lado aqui Ele tem Um conjunto De chaves De fenda Certo? Deixou colocar Pra vocês Enxergarem bem Uma bem Pequena Uma média E uma maior Essa maior Eu gostaria que fosse um pouco maior Eu preferi que fosse um pouquinho maior Todas elas Mas elas serão mais que o suficiente No seu dia a dia O que você acha desse Juice? Eu achei espetacular Vou ser sincero Eu curti demais Eu achei que o peso De De 30 gramas Não é um peso Que você vai sentir muito O tamanho não vai mudar muito Em espessura Ele não vai mudar muito E eu vou dizer o seguinte Ainda por o peso dele Por ele ser um pouquinho mais pesado Um pouquinho mais largo Um pouquinho mais largo Ele No meu EDC Assentou melhor Acredite se você quiser Ele assentou melhor Por isso eu gostei mais dele E tal Eu estou usado mais do que o S2 Né? Até Vamos ver Gostei muito desse Gostei muito desse multitool Mesmo Gostei muito dele E eu achei lindo A configuração dele Eu achei Eu fiquei meio receoso Desse negócio De dois tons Né? Dois tons de cinza Para virar 50 Enfim Voltando É Realmente eu gostei Ele é bonito Ele é bonito E funcional E olha uma mão na roda E eu gosto Eu sempre tive uma tendência maior Aos Leathermas Do que aos Victor Nox Embora os Victor Nox Às vezes sejam Mais portáveis No dia a dia Inclusive Eu uso também Os Victor Nox No meu EDC Eu curti demais Essa ferramenta Ah, só para falar Ele é fechadinho Ele possui Ele tem O tamanho de 8 2,25 cm Né? Ele não é muito grosso E ele é Uma ferramenta interessante Ah, não caia de besteira De falar que isso aqui É um carnivete tático Ou qualquer outra coisa Assim Ele não é Se você for usar ele tático Joga ele na cabeça de alguém Ah, mas como uma ferramenta Ele é um negócio Espetacular Aproveita A Realmente a promoção Do Hermes em Santana Coloca lá a promoção BR Tático Aproveita o desconto 10% Mais 10% Se você quiser usar O desconto de 20% Ou então Se quiser aproveita os 10% Parcela no cartão Aproveita o 13º Agora no final do ano também Compra nos equipamentos legais aí Então aqui é BR Tático Com mais um vídeo E abraço Só esqueci de mencionar Uma das Ferramentas principais Que eu gosto de usar muito No Juice Que é a tesoura Que é acessível por fora também E é realmente Eu uso muito Muito Mesmo Essa ferramenta Então aqui é BR Tático Com mais um vídeo Se inscreve no canal Caso você não seja inscrito Clique em gostei no vídeo Me adiciona no Facebook Minha página também Oficial do Facebook Está na descrição do vídeo Assim como o link Do armazém Santana E aqui é BR Tático Com mais um vídeo E abraço Vamos lá